Música 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 Estou aqui na rua Nossa Senhora Aparecida, uma das ruas aí vítimas de quatro residências que por causa de quatro residências não se ligam aqui ou escutam. Lá embaixo a rua Frutos de Maio e tem a biela 8, 7, 6 e 5, que também fazem parte desse leque, que estão sem esgoto. E olha que aqui tem tudo, hein? Tem poste, tem iluminação pública, tem água, só não tem esgoto. E olha a buraqueira que está isso aqui, mano! Tome-lhe buraco, tome-lhe buraco, tome-lhe buraco. Nossa! Que rua horrível! Boa Nossa Senhora Aparecida! Vamos entrar agora na rua Frutos de Maio, e eu vou andar até a parte que não tem esgoto. Ou seja, todas essas comunidades aqui, todas essas ruas que a gente vai passar agora, não tem esgoto. É tudo esgoto a céu aberto, mano! E olha aí, ó, tem iluminação pública, tem poste, tem energia elétrica, tem água, mas não tem esgoto. Tá aí, ó, rua Frutos de Maio. Solicitamos aqui uma borra de asfalto e colocaram, hein? A borra de asfalto foi colocada. Aqui, a bíblia 8, na sequência, na cor direita, na sequência, 7... Olha, rapaz! Estalaram aqui, ó, bíblia 7 é o que é bíblia 6. Tá aí, ó! Toda essa parte aqui não tem esgoto. Aqui, bíblia 5 e assim puderam. Maravilha, maravilha, maravilha Rua Frutos de Maio E é isso Até esse ponto Todas essas residências que você acabou de ver E as ruas de entrada Não tem desculpa Finalizada aqui a reunião Juntos do prefeito Corre Gucaguaçu Viela Paula Estamos aí solicitando Da prefeitura Que se faça aí Autoriza Sabesp Que se autoriza Sabesp A fazer a ligação aqui De esgoto São 700 famílias Que estão sem esgoto Volto a repetir 700 famílias Sem esgoto Por causa de 4 residências Estamos aí encaminhando ao Ministério Público Para que se faça o que tem de ser feito Ou seja Que se permita que a Sabesp Faça no mínimo aqui A ligação de esgoto Porque nós temos Temos luz Temos água Temos toda a infraestrutura Pronta E aqui O bairro já está em fase De regularização Faltando apenas O esgoto Não é justo Que 700 famílias Fiquem paralisadas Por causa de 4 E sem saneamento básico O ataque Do vampiro Para os senhores juízes E promotores Os senhores juízes E aí 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 Obrigado.